Era a grande estrela de Paracatuba. E a gente torce muito por você, viu Lara? Por você, por todos os atletas aí que estão nessa luta doida pra obter sucesso na vida e na carreira. O Nilson pergunta se teremos alguma maratona no meio da semana. Essa semana não, mas na terça-feira, Nilson fica ligado aí, às nove da manhã, terça-feira às nove da manhã, nós estaremos ainda na China, né, com um meeting de Pequim. Teremos um meeting em Pequim. E hoje à noite, às sete horas, às dezenove horas, transmitiremos ao vivo de Ponce, em Porto Rico, o GP de Ponce World Challenge. E o Vetersle Vesely ali, acabou escorregando ali, quase caiu o atleta da República Tcheca. 86-67, ficou com a segunda colocação aí no evento. O primeiro lançamento dele já foi 86-67. Escorregou, ligou o freio ABS pra não passar a marca ali, né, mesmo assim não conseguiu. Acabou cometendo a falta. Essa é a Diamond League, segunda etapa, a primeira aconteceu em Doha. E daqui, o evento segue para os Estados Unidos. Teremos as etapas de Nova York no dia 25 de maio, próximo sábado. Não é isso, Clarice? Próximo sábado estaremos em Nova York. E depois, no dia 1º de junho, também um sábado, em Eugini. E aí acaba a Diamond League na fase fora da Europa, né? Depois teremos 10 meetings na Europa. Então, a gente teve agora a parte em Doha e em Xangai. Depois vamos para os Estados Unidos. Vamos para dois meetings lá e depois vamos para a Europa. Bom, você viu a confirmação em Zimbaeva com 4,70. Zimbaeva vence, então, o salto com vara. E depois ela teve uma torção, mesmo com a torção que ela sofreu no tornozelo esquerdo, ela já fatura 4 pontos aqui contra as suas adversárias. Talvez tenha sido a etapa que a gente mais viu acidentes acontecendo, né, Cacá? A gente teve aí o problema com a Zimbaeva. Não sabemos exatamente se aconteceu durante a prova. Aparentemente, não. Mas a gente viu o Vetaslav Vessel escorregar ali também, quase se machucou. A gente viu o Carmelita Jeter sair da pista numa maca, porque também sofreu uma lesão. Mas a bruxa andou solta aí. A pista molhada realmente atrapalha. E agora talvez venha a prova mais perigosa de todas, hein? O 110 sobre barreiras, que é uma prova muito rápida. A barreira tem 1,07 de altura. 1,067, na verdade, né? O que pode aí complicar bastante a vida dos atletas num dia chuvoso. As barreiras sendo preparadas ali e vários atletas de altíssimo nível disputando essa prova, hein? Teremos, infelizmente, a ausência aí, né, do Shang Liu. Ele que venceu o ano passado com 12,97. Também num dia chuvoso. Mas teremos aí na prova vários grandes atletas. Olha o salto do Saladino, 7,72, Chris Tonimson, 7,66. Dwight Phillips ficou atrás deles ainda. Enquanto que o chinês venceu a prova com 8,34 aí no salto à distância. Pois é, o campeão olímpico tá inscrito, tá na raia de número 5, o Ares Merritt. Que não só é campeão olímpico, mas é o atual recordista mundial da prova com 12,80. É, foi na prova ano passado, que nós transmitimos aqui ao vivo a última etapa da Diamond League do ano passado. Que o Ares Merritt fez aquele tiro espetacular, 12,80, recorde mundial. Mas nós teremos aí também o campeão mundial Jason Richardson na raia 4. O David Oliver, que é o recordista, foi até pouco tempo o recordista americano. Quando o Merritt quebrou o recorde mundial, virou também recordista americano, né? O Sergei Shubankov, que é campeão europeu, todos na prova. E como prova de pista em Londres, Cleverson, tem a impressão que tirando as provas que o Bolt participou, essa era a prova mais aguardada de todas. Porque a gente teria, finalmente, o duelo olímpico entre o campeão de Pequim, Dairon Robles, quanto o campeão de Atenas, Liu Xiang. E não tivemos. O Xiang se machucou, teve uma demonstração patética, porque trombou, né? Acabou ficando pelo caminho. Foi lamentável o que aconteceu, realmente. Foi uma coisa muito, muito triste o que aconteceu nos jogos naquela situação. Mas o 110 talvez seja a prova mais disputada de todos, porque nós não temos um atleta absoluto nessa prova, né? Nós tínhamos, como você mesmo disse, o campeão olímpico, o Liu Xiang, e o campeão olímpico, Dairon Robles. E todo mundo esperava esse confronto. Mas ali estava o campeão mundial, Jason Richardson, que venceu em Daegu em 2011. E seria também um dos favoritos. E quem vinha fazendo a grande temporada, Aries Marries, confirmando, virando novo campeão olímpico e recordação mundial um mês depois. Aliás, o Jason Richardson, o campeão mundial de Daegu em 2011, está aí. Está na Rai 4, vai aparecer já, já. É o próximo a aparecer aqui na tela. Nesse mundial de 2011, teve aquela lambança do Robles, né? Que foi desqualificado, porque ele atropelou o Liu Xiang. Foi uma lambança generalizada. E aí está, o campeão mundial atual, o americano, Jason Richardson. Aí está ele, ó. Se não tivesse a bandeirinha dos Estados Unidos, eu diria que ele é jamaicano. Está aí o homem, ó. O cara a ser batido, hein? Aries Marries Marries, campeão olímpico e recordista mundial. Aliás, pouquíssimos atletas, Kaká, conseguiram ao mesmo tempo ser campeão olímpico, campeão mundial e recordista mundial. E o Aries Marries vai ter oportunidade disso em Moscou. Se ele vencer o campeonato mundial de Moscou, ele vai ter a tríplice coroa. Campeão mundial, campeão olímpico e recordista mundial. O Liu! David Oliver, a grande estrela americana dos últimos anos, talvez o atleta mais consistente de todos, que correu muitíssimas vezes abaixo de 13,20 e algumas vezes abaixo de 13 segundos. Pode ser aí também um atleta que volte à grande forma, porque nas últimas duas temporadas não fez grandes apresentações. Não foi páreo para os Jason Richards, a Aries Marries. Todos eles sempre levaram vantagem. Bom, então nesse momento nós temos o campeão olímpico disputando contra o vice-campeão olímpico, que é também o atual campeão mundial, que é o Jason Richards. Vice-campeão olímpico, Aries Marries, atual campeão e recordista mundial. Quer dizer, é uma prova espetacular, cercada aí de muita expectativa, da mesma forma que tivemos nos Jogos de Londres. e que acabou não acontecendo exatamente por tudo que a gente já falou aqui. A desistência do Liu Xiang e o Dairon Robbins, que foi muito apático e ficou aquém das expectativas. de olho nessa prova, hein? Para fechar com chave de ouro, a segunda etapa da Diamond League. 110 com barreiras, face e silêncio no estádio olímpico de Xangai. E vamos nós, está valendo. Olha aqui, o Aries Marries fica pelo meio do caminho, hein? Atenção, o momento da chegada, Jason Richards vem para vencer a prova, para passar em primeiro, 13 e 22. A bruxa está solta em Xangai. Aries Marries fica pelo caminho, Jason Richards vence a prova. O que aconteceu? Aries Marries sente uma lesão e fica no meio do caminho. A bruxa está solta na China, Cleberson. Olha, eu vou te falar uma coisa, Cacá. Muita gente fala, ah, tal atleta falou do vento, tal atleta falou da chuva, tal atleta falou... Hoje a gente viu aqui que condições climáticas realmente interferem demais em resultados. Eu gosto muito desse atleta correndo. Tecnicamente, ele é muito bom. Ryan Wilson, eu acho que ele ficou em segundo lugar. Vamos ver aí, conferir o resultado final e está voltando à grande forma. Mas Jason Richards, com a ausência de Aries Marries, conseguiu vencer, assim, brilhantemente. Jason Richards passa a ser aí o grande nome da temporada vencendo a primeira etapa da Diamond League. Cacá, o clima atrapalha, sim, e o clima causa muitos problemas para esses atletas. Eles estão no limite, são atletas que estão muito bem preparados e estão prontos para fazer uma apresentação de alguns segundos apenas. E qualquer detalhe pode fazer a diferença. A gente vai ver ali, na largada, o Aries Marries nem chegou na primeira barreira. Ele já sentiu ali, foi com a mão na posterior da coxa e aí a prova continuou, hein. David Oliver e Jason Richards vinham brigando ali, adiante, mas a gente vê na raia 2 o Ryan Wilson. Eu acho que ele ultrapassou o chinês e chegou na segunda colocação. É, o Merit não está bem. Ele já estreou esse ano não muito bem, com um grande resultado. Vamos ver agora o resultado do Richardson, confirmando aí se foi realmente uma grande prova ou se o clima pode ter atrapalhado também, se está ventando ou não contra nessa reta. Olha, muito, muito próximo a chegada, hein. É, o curioso, e você vai vendo o momento da chegada, olha só como o Richardson joga o corpo para frente, né, para passar em primeiro e vencer a prova. É, o curioso e triste o Cleberson é que os atletas que se machucaram são grandes atletas, são medalhistas olímpicos. Não são atletas de segundo escalão, né. E Zimbaeva machucou o tornozelo. A Carmelita Jeter sofreu uma fisgada na coxa e uma torção no tornozelo. E agora há pouco a gente vê o campeão olímpico Eris Merritt. Olha lá, de novo, ó. Ele larga, parece que ele já vem arrastando a perna direita. E aí ele vai ficando, ficando, ele não consegue nem passar. E que imagem, que show de imagens, hein, Cacá. Olha só essa câmera, onde ela está posicionada. Ele para antes da primeira barreira, porque o Liu Xiang lá em Londres, ele atropelou uma das barreiras, acho que a terceira barreira, né. Atropelou e ficou. Não, o Xiang foi na primeira barreira já. Foi na primeira? Bateu nela e já caiu. Foi na primeira, né. O Merritt nem chegou na primeira barreira, hein. Que coisa impressionante, hein. Lamentável. Hoje, realmente, a bruxa voou de vassoura baixa aqui. Olha que chegada, hein. Que chegada. 13,23 para o Jason Richardson, 13,25 para o Ryan Wilson e 13,28 para o atleta chinês, o Xie. que acabou ficando com a terceira colocação. Um abraço para o Sérgio Pinheiro, o filho, acompanhando aqui. Direto de Natal, da linha da Natal Rio Grande do Norte. O Sérgio Pinheiro está sempre com a gente. Muito bacana. E a todos que participaram, né, Cláudio Besson, dessa transmissão aqui, direta ou indiretamente. O nosso muito obrigado. Lembrando que hoje, 7h30 tem mais. Direto de Porto Rico, o World Challenge. É muita gente aí. Atletismo Bande Esportes, hoje às 19h, também estaremos aqui ao vivo no Atletismo Bande Esportes. Abraço para a Fabrícia Furtado, que é a sua fã, que é a nossa fã aí também, gosta muito das transmissões. Alessandra Fonseca, de Brasília, o José Roberto Pereira, né, e todo mundo aí que participou hoje dessa transmissão. Muito obrigado. Esperamos, contamos com a sua audiência também aí no fim do ano, no fim da tarde, né, às 19h, direto de Ponce, em Porto Rico. E aí, portanto, Jason Richardson correndo atrás do Diamantes, fazendo quatro pontinhos aqui. Muito bem, Cleberson, 7h30 tem mais. E a gente volta na Diamond, na próxima, no próximo sábado, dia 25, em Nova Iorque. Hoje à noite tem Ponce, na terça-feira teremos Pequim e no sábado que vem, Nova Iorque. Então, contamos com a sua audiência aí. Obrigado pela participação. Um abraço a todos os assinantes do Bande Esportes. Valeu, pessoal. Ótimo sábado para todo mundo. A gente volta mais tarde, 7h30, direto de Porto Rico. Bande Esportes, o canal de todos os esportes. E aí 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 E aí